Olá, nós estamos aqui hoje para mais um Pesquisa em Pauta. Meu nome é professor Carlos Roberto de Souza Filho, sou professor titular do Instituto de Geosciência da Unicamp. E hoje nós estaremos entrevistando a doutora Rosa Elvira Correia Pabon. A Rosa concluiu seu doutorado recentemente e nós hoje então temos a oportunidade de entrevistá-la para sabermos um pouco da sua história previamente à Unicamp, depois do seu ingresso na Unicamp e o que ela desenvolveu nesse tempo durante o doutorado aqui no Brasil. Então, Rosa, explica um pouco para nós como é que foi o seu passado como estudante de graduação em Física. Você vem de um outro país, veio para o Brasil, se aventurar aqui na nossa nação. Gostaria então de saber um pouco desse histórico antes de falarmos sobre o seu doutorado diretamente. Bom, assim como você falou, sou colombiana, formada em Física lá na Colômbia. E daí, assim, como todo estudante de graduação, ele quer fazer pesquisa, ele quer continuar com pesquisa e se aventurar com oportunidades em outros países, né? Daí a Unicamp, ela tem um grande nome lá na Colômbia, é uma universidade bastante reconhecida e todo mundo fica procurando oportunidades, né? Daí eu entrei em contato com vários professores, tanto da Unicamp como de outras universidades. Daí o senhor entrou em contato comigo, eu gostei do projeto, que era bem, com uma projeção bem legal de ser aplicada no futuro, se ela der certo. E estou aqui agora, virando, passando de, por exemplo, graduação em Física, virar doutora em Geosciências. Mas quando eu entrei lá no Instituto de Geosciências, eu comecei no mestrado. Daí eu qualifiquei o mestrado e os resultados foram relevantemente bons, de maneira que aquele mestrado virou doutorado direto. Então, eu terminei o doutorado direto de Geosciências com a supervisão de você. Ok. Então você veio da Física na Colômbia, chegou ao Brasil, fez um mestrado na área de Geosciências, foi uma candidata a um mestrado e, no seu exame de qualificação, você foi alçado ao doutorado pelos mestres já obtidos no mestrado. Isso é muito interessante, é um papel diferenciado na universidade. E o seu projeto de mestrado que passou a ser doutorado, o que ele abordou exatamente? Bom, o projeto, ele é intitulado Espetroscopia de Refletância e Imageamento, aplicada à identificação de superfícies contaminadas com hidrocarbonetos, principalmente em instalações petrolíferas. Então, olhando aquela carência que tem nos sistemas tradicionais de monitoramento de hidrocarbonetos ao longo das diferentes indústrias aqui no Brasil, nós tentamos utilizar duas novas técnicas, duas novas ferramentas, que é a Espetroscopia de Refletância e de Imageamento, para tentar monitorar aqueles possíveis vazamentos ao longo de refinerias e da Malha Dutuviária do Brasil. Então, nós desenvolvemos diferentes experimentos, tanto no ambiente de laboratório, como alguma coleta de amostras em situ, em área de refineria, tentando aplicar isso e avaliar aquele uso da Espetroscopia de Imageamento, que é utilizar imagens, tanto aerotransportadas, como imagens obtidas através de satélites, para tentar caracterizar e identificar esses sólhos. É claro, para você que domina completamente o assunto, quando você fala de Espetroscopia de Reflectância e Espetroscopia de Imageamento, é muito simples. É sim. Mas, certamente, para um ouvinte, não é tão simples assim. Você poderia explicar um pouquinho o que é Espetroscopia de Reflectância, o que é Espetroscopia de Imageamento? Porque esses foram os métodos principais que você utilizou no seu trabalho, né? Bom, para explicar assim, de maneira um pouco mais simples. Espetroscopia de Reflectância, ela utiliza o espectro eletromagnético, nesse caso, por exemplo, a radiação solar, para tentar tirar características de certas amostras. Então, nesse caso, quando nós aplicamos a Espetroscopia de Reflectância, nós conseguimos obter curvas, são gráficos, os quais permitem identificar que materiais estão envolvidos naquela amostra. Então, assim como a nossa digital, cada material no universo tem uma assinatura espectral, que é aquela conhecida. Então, essa assinatura espectral, analisando a forma dela, os diferentes comprimentos de onda da radiação eletromagnética, nós conseguimos identificar minerais. E, por exemplo, no nosso caso, que trabalhamos com solo, nós conseguimos identificar os minerais envolvidos no solo, que fazem parte do solo, e também conseguimos identificar a presença daqueles contaminantes. Nesse caso, seriam os hidrocarbonetos. Então, essa é uma técnica que é aplicada no laboratório e na escala de campo, é isso? Isso. Certo. Então, que tipos de materiais, além dos solos, por que você analisou os solos? Nesse caso, aqui também no grupo lá do Instituto de Geosciência, tem desenvolvido diferentes pesquisas. Tem pesquisas que têm se focado em identificar de maneira indireta aquele hidrocarboneto no solo, que é estudando as mudanças na vegetação. Também tem experimentos envolvidos no Instituto de Geosciência. No meu caso, eu ia focar minha atenção na identificação direta do solo, no hidrocarboneto, para complementar aquelas pesquisas que nós, no grupo de pesquisa, estamos desenvolvendo. Porque esse solo, ele ocorre comumente, então, nessas instalações petrolíferas? Isso. Então, nós escolhemos, nesse caso, escolhemos latos solos vermelhos. Eles são, latos solos, são solos encontrados tipicamente ao longo do território brasileiro, principalmente na área de refineria e ao longo da malha doutorviária do Brasil. Certo. E o outro método, que é a espectroscopia de imagamento? É a espectroscopia de imagamento ou sensoriamento remoto. Tem várias... Hiperespectral, não é isso? É. No meu caso, eu utilizei aquele sensoriamento remoto hiperespectral. Hiperespectral porque eu utilizei várias bandas, eu utilizei centenas de bandas para gerar uma imagem e gerar um espectro de refletância para conseguir analisar. Então, no meu caso, nós trabalhamos com o sensor Prospectir. Ele é um sensor que tem 357 bandas, no intervalo espectral do visível e infravermelho de ondas cortas, a grande é aquele intervalo. E nós trabalhamos com diferentes levantamentos aerotransportados, em áreas de refineria e mesmo em áreas de dutos de transporte. Então, foi algo adquirido, imagens hiperespectrais adquiridas a partir de um avião. De um avião. Não de um satélite. Não, nesse caso, não utilizou satélites. Não, nesse caso, não utilizou satélites. Ok. E, é claro, uma tese de doutorado é algo que envolve múltiplos avanços em ciência, né? Mas você destacaria alguns dos principais avanços que você fez como parte do seu doutorado? Bom, os principais resultados do doutorado que nós conseguimos ver é que a banca de qualificação, a banca de avaliação da tese do doutorado gostou bastante. E aí, nós conseguimos ver com os resultados que os métodos que nós utilizamos aqui, os métodos que nós desenvolvemos nessa pesquisa, tendo um grande potencial de ser aplicados de maneira operacional no monitoramento daqueles vazamentos, no monitoramento principalmente de solos expostos em áreas de refineria e ao longo da malha doutorviária. Então, os resultados são muito bons, embora ainda falte pesquisa para ser desenvolvida. Por quê? Porque temos muitos tipos de hidrocarbonetos, entre aqueles mais pesados e aqueles mais leves. Também temos diferentes combustíveis e nós podemos encontrar diferentes tipos de solos ao longo do território. Mesmo que a maioria seja lá do solo vermelho, eles podem variar considerando o conteúdo mineralógico dele. Então, é bom continuar desenvolvendo essa pesquisa aqui no Brasil, principalmente. Certo. Essa técnica é capaz de... E quando você pensa em grandes vazamentos, isso são coisas que são normalmente invisíveis ao olho nu. O que essa técnica avança em relação a isso? Por exemplo, quando você observa a distância a um solo úmido, por exemplo, depois de uma chuva, ele se assemelha muito a um solo que foi contaminado com combustível, com hidrocarboneto, como a gente fala de forma geral. Então, o que diferencia essa técnica de uma inspeção visual, por exemplo? Bom, nós trabalhamos no laboratório e começamos com emprenações de solo, contaminando o solo de maneira controlada, desde 1% de emprenação, aumentando progressivamente, até conseguir uma saturação do solo com presença daquele contaminante. Nós conseguimos ver que, mesmo desde aquele primeiro momento, com 1% de contaminação, o hidrocarboneto é possível detectar aquele hidrocarboneto no solo. Na mistura com o solo. Na mistura com o solo. Então, nós temos que essas técnicas, elas vão permitir identificar pequenos vazamentos. Certo. O que os sistemas atuais não fazem. Eles monitoram grandes vazamentos, mas também, eles não permitem, não fornecem aquela informação onde o vazamento está ocorrendo. Com aquela técnica de, por exemplo, espetroscopia de imaginamento, nós vamos ter a imagem. E nós vamos conseguir falar em que área daquela imagem, em que área daquela refineria, ou em que parte daquela malha adultoviária o vazamento está ocorrendo. Então, ela permite tomar decisões rápidas e atuar naqueles processos de remediação. Então, vai poupar aquele investimento econômico para a biorremediação e, além, vai conseguir poupar aquela perda de combustível, aquela perda de petróleo ao longo da dutovia. Certo. Então, em síntese, você fez um experimento de laboratório para estabelecer uma biblioteca espectral do comportamento de petróleos e derivados em vários tipos de solo por onde passam dutovias, os dutos. E onde são instaladas as refinarias em várias partes do Brasil. E, a partir disso, você consegue, então, simular o que um sensor à borda de um avião é capaz de enxergar nessas áreas contaminadas. É isso? Isso mesmo. Ah, perfeito. Bem, e o futuro? O futuro. Dessa tecnologia aplicada a petróleo e o futuro da sua carreira acadêmica agora? Bom, a ideia é continuar fazendo parte daquela pesquisa, aumentar o conhecimento, aumentar o número de bibliotecas espectrais disponíveis e também avaliar diferentes sensores. Nós trabalhamos com um sensor hiperespectral, então nós podemos gerar ferramentas simplesmente focando naqueles intervalos de interesse, no caso, para a indústria petrolífera, daqueles vazamentos. Então, a ideia é isso, aumentar, acrescentar, trabalhar com mais amostras de combustíveis, com mais amostras de petróleo, com mais amostras de sólhos e, já em última instância, avaliar e fazer mais operacional esse sistema na indústria petrolífera. E, por fim, uma coisa que aqui no Unicamp nós temos uma paixão especial, eu sei que você está produzindo uma série de artigos super relevantes desse trabalho, agora você tem alguma ideia de patentear parte desses métodos que você desenvolveu? Poderia ser, já quando, já na última instância, que nós conseguimos avaliar, testar e ter plena certeza de que o método é operacional, já seria pensar em um sensor desenvolvido especificamente para identificar aqueles hidrocarbonetos ao longo da malha doutorviária, em conjunto, por exemplo, com ferramentas de software, que simplesmente analisem já quase automaticamente a assinatura espectral daquelas imagens e consigam identificar aquelas áreas quase potencialmente contaminadas com hidrocarboneto. Ou seja, o tipo de poluição e a quantidade volumétrica de grana assim. É. Ok. Bem, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de destacar que no Instituto de Oceâncias nós não temos uma qualificação diferente entre aprovado e reprovado, ou seja, um ou outro, mas no caso da Rosa, a banca fez questão de destacar, no parecer, que era uma tese defendida com distinção e louvor, o que é uma situação rara para nós lá. Gostaria de agradecer, então, à Rosa pela entrevista e aos colegas aqui do Pesquisa em Pauta pela oportunidade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto